Então, vamos? Gente, dá pra massagem? Pelo amor de Deus! Você é doida! Você é doida! Agora é sua vez, vem cá! Vem cá, não corre não! Vem cá, vem! Vou fazer uma massagem aqui nele Daqui a pouco eu volto pra você, tá? Fique à vontade Nesse domingo você vai rir muito no John Kleber Show Vamos rir, vamos rir! Tá relaxado? Bastante Então, ok, eu vou pegar os instrumentos ali e já volto, tá? Olha agora, olha agora! E aí? E aí? Tá gostando? Tá gostando? Vem cá, se você gosta, vem! Vem fazer a massagem, vem! Vem! Agora é você, agora é sua vez! É a massagem! Você vai gostar, vem cá! Não quero, não quero! Não me pegue isso não, eu faço uma massagem aqui! Vem cá! João! João, hoje eu sou massagista, mas eu não sei por que as pessoas se assustam um pouquinho com a minha massagem! Qual é o seu nome? Paulo! Paulo, Paulo, fique à vontade, pode deitar aqui! Obrigada, por isso é isso! Olha, eu quero que você fique bem relaxado, tá? Eu vou continuar minha massagem, depois eu faço uma massagem gostosa em você, tá? Olha, eu vou pegar meus instrumentos, tá? Pra deixar você mais relaxada, tá? Tenho certeza que você vai gostar! Dois minutinhos, tá? Então, vamos! Gente, dá pra uma massagem aí, pelo amor de Deus! Vem! Você é doida! Vem! Você é doida! Agora é você! Não, não vem não! Agora é sua vez, vem cá! Vem, vem! Vem cá, não corre não! Vem cá, vem! Eu vou fazer uma massagem aqui nele, daqui a pouco eu volto pra você, tá? Fique à vontade! Nesse domingo você vai rir muito no John Kleber Show! Vamos rir, vamos rir! Tá relaxado? Bastante! Então, ok, eu vou pegar os instrumentos ali e já volto, tá? Olha agora! Olha agora! E aí? E aí? Tô gostando? Tá gostando? Vem cá, você que você gosta, venha! Vem fazer a massagem, vem! Vem! Agora é você, agora é sua vez! Você é a massagem? É a massagem! Não, não quero! Você vai gostar, vem cá! Eu não quero, não quero! Não, não vai depender isso não! Eu vou fazer a massagem aqui! Vem cá! Vamos!